Fala Hunter, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do The Bug Hunter, um canal em que eu falo como que jovens podem ganhar dinheiro hackeando empresas. Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos maiores hackers que já existiu na HackerOne, e se não o maior, o mais novo, que é o Santiago Lopes. E muita gente aqui do canal já conhece eles, ou já pelo menos ouviu falar o nome dele, mas ele é literalmente um dos primeiros hackers que ficou milionário com 19 anos, só encontrando falhas na internet. E é dele que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, aqui é uma matéria que provavelmente muita gente que conheceu ele viu, essa matéria, fala que ele ficou milionário só com o Bug Bounty. E pra quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, o Bug Bounty é literalmente hackers encontrarem falhas em empresas, e ao encontrar essas falhas, eles reportam essas falhas sem explorar elas, e essas empresas recompensam eles por causa dessa falha encontrada. E nesse caso, o Santiago Lopes é um hacker conhecido aí, que já encontrou várias falhas em diversas empresas, Twitter, Google, AirBnB, várias empresas aqui, inclusive a gente vai ver o perfil dele, as falhas que ele encontrou. Então, e caso você já conheça o Bug Bounty, já conheça ele, a gente também vai abordar algumas estratégias que ele disse, algumas dicas que ele disse, pra fazer o Bug Bounty que eu achei muito interessante e que vocês podem aplicar na vida real de vocês. Então, primeiramente, bora abrir aqui o HackerOne, que é uma das principais plataformas de Bug Bounty, que a HackerOne é um lugar onde os hackers podem reportar falhas para as empresas. Então, se eu vim aqui no Hacktivity, por exemplo, aqui da HackerOne, a gente consegue ver as falhas que são reportadas em tempo real. Então, aqui a gente tem várias falhas, falhas de 12 mil dólares, 2 mil dólares, 480. E a gente também tem o perfil dele. Ele gosta de usar esse nickname aqui, TryToHack. E se a gente fizer uma overview aqui pelo perfil dele, ele continua ativo caçando falhas. Aqui a última falha que ele reportou parece que foi há dois meses atrás. Então, ele continua ativo. Eu acredito que não tão ativo quanto antes. Mas se a gente ver aqui, ele entrou, ele é da Argentina. Esse hacker, ele entrou em 2015. E a gente também tem as redes sociais dele aqui, o Twitter e o LinkedIn dele. E se a gente vir aqui nos status também, vou colocar de todos os tempos, a gente consegue ver alguns pontos que ele tem na HackerOne. E ele tem 56 mil de reputação. Quem tá aí na plataforma sabe que isso é bastante coisa. E bora dar uma olhada nos bugs que ele encontrou há pouco tempo aqui dentro do HackerOne. A gente consegue ver que ele já encontrou várias falhas na Uber. 1.000 dólares, 750 dólares, 500 dólares. No Yahoo também, Airbnb. E bora ver quais são as empresas. Aparentemente, ele curte bastante a Yahoo. Porque ele já encontrou 277 falhas só na Yahoo. Ele tá no oitavo ranking aí de maiores saques aí do Yahoo, dessa empresa. Do Twitter também ele já encontrou falhas. Mas acredito que o foco dele é a Yahoo. Porque a maioria das falhas que ele reportou é lá. Inclusive, sabe só uma coisa muito interessante aqui? Que pouca gente percebe assim. E quando a gente vê, tá? Ele reportou 277 falhas pro Yahoo. E isso é muita coisa. Muitas falhas reportadas. Mas se a gente vê, aqui a gente tem as falhas válidas e as falhas fechadas. Então seria tipo, as falhas que realmente ele pagou, que ele foi recompensado. E as falhas que foram desclassificadas. E a gente consegue ver aqui que ele já enviou mais de 400 falhas pro Yahoo. E só 200, 200, 300 assim. É, 270 foram válidas. Então, muita gente quando reporta a primeira falha e ela dá a duplicada, ela dá a inválida. Muita gente já desiste. E ele já reportou quase 400 falhas. E 200 foram válidas. Então é quase metade, um pouco mais que a metade das falhas que foram válidas que ele reportou. Aqui na Uber também segue a mesma estratégia assim. 25, 17. Airbnb também reportou 12. Foram 3 válidas. Então é uma coisa bem interessante da gente ver. Aplicado em rantas que realmente tiveram sucesso aí. Que ficaram milionários com bug bounty. Que quando eles reportam as falhas, quando eles reportam as falhas, dão inválidas e eles continuam reportando. Então é uma coisa bem interessante aí até pro pessoal que tá começando. Então aqui a gente consegue ver. O perfil dele, ele é focado. Ele foca bastante em uma empresa, o Yahoo. E também em algumas outras empresas como o Uber e o Airbnb. Então bora lá. Agora que a gente já deu uma olhada assim no perfil dele. Vocês viram que ele é um baita de um hacker aí. Já encontrou 200 falhas no Yahoo. Já encontrou 17 falhas na Uber. E tá milionário com bug bounty. Ele conseguiu alcançar um milhão de dólares só com bug bounty. Bora ver. Eu analisei algumas entrevistas que ele deu. Algumas matérias. Algumas reportagens. Até o próprio perfil dele. Pra ver algumas dicas que ele tem. E qual que é o perfil do nosso hacker. Qual que é o perfil do Santiago Lopes na hora de caçar falhas. Vou liberar aqui todas as dicas que ele deu. E todas as informações que a gente tem aqui. Então o que a gente sabe dele. É que ele alcançou aqui um milhão de dólares em falhas. Eu vi algumas matérias também que ele já conseguiu chegar a dois milhões de dólares. Então ele alcançou um milhão de dólares em falhas. Só que a primeira falha que ele encontrou. Imagina a sua primeira falha que você encontrou. Ou a sua primeira falha que você vai encontrar. Qual que você acha que foi o valor da primeira falha dele? 250 dólares, 500 dólares que é o mínimo por exemplo do Facebook. E na verdade a primeira falha dele ele ganhou 50 dólares. Ele ganhou 50 dólares pela primeira falha dele. Então aí pro pessoal que reporta uma falha e já tá esperando 250 dólares. A primeira falha dele foi só 50 dólares. E muita gente mais técnica aí tá curiosa. Pra saber qual que foi a falha dele. E foi um cross site request for you. E essa falha aqui que o pessoal chama CSRF. Que foi a primeira falha que ele encontrou. Então é uma falha bem interessante que envolve requisições. E que inclusive se vocês quiserem um vídeo só falando sobre essa falha. Eu posso trazer aí no canal. Mas é uma falha que ela é nível médio assim. É médio pra baixo aí. É até por isso que ele ganhou 50 dólares pela primeira falha dele. Então esse foi o valor da primeira falha dele. É e ele começou quando ele tinha 16 anos. Então ele ficou milionário. Ele alcançou um milhão de dólares quando ele tinha 19 anos. Mas ele começou quando ele tinha 16. Então a gente consegue ver que 16, 17, 18, 19. São quase 3 anos aí de bug bounty. 3, 4 anos. Depende do tempo que ele começou. Então foram quase 4 anos aí fazendo bug bounty. Até ele alcançar os 1 milhão de dólares. Que inclusive se a gente fizer um cálculo. Assim de um valor aproximado. É claro que não vai ser a média de todos os bug hunters. Ele é um dos maiores bug hunters aí do mundo. Ele ganha assim nesses 4 anos. Uma média de 20 mil dólares por mês. Se a gente fizer um cálculo aqui, é claro que não vai ser um valor exato. Mas que a gente pode calcular. Então ele começou com 19. E a primeira falha dele foi com 16. E agora que entra um ponto que... Inclusive quando eu descobri a história dele. Mudou muito a minha cabeça como que eu pensava nas falhas. Quando eu tava começando. Que foi... Ele foi um dos motivos de eu começar no bug bounty. Que eu falei que a primeira falha dele. Ele ganhou 50 dólares pela primeira falha dele. E agora vocês devem estar imaginando. Qual que deve ser a maior falha dele? Tá. A menor falha dele provavelmente foi 50 dólares aí. Mas qual que foi a maior falha que ele já encontrou? Será que ele já encontrou uma falha de 1 milhão na Apple e ficou com 1 milhão? Será que ele já encontrou uma falha de 200 mil dólares no Google? E não. Na verdade, a maior falha que ele encontrou foi uma falha de 9 mil dólares. Que foi uma falha de SSRF. Que também é uma outra falha aí. Ao contrário do SSRF, é uma falha um pouquinho mais alta. Até por isso que ele ganhou os 9 mil dólares. Que ela também... Essa falha, resumindo, faz você conseguir acessar algum arquivo confidencial de algum servidor. Então, pela requisição, você consegue acessar algum arquivo, banco de dados. É acessar alguma coisa dentro do servidor. Utiliza a nossa falha. E a maior falha dele foi de 9 mil dólares. Então, a gente consegue imaginar que ele conseguiu esses 1 milhão de dólares com várias falhas. E é uma coisa que ele fala em muitas entrevistas, inclusive. Que ele não curte bugs críticos. O objetivo dele não é encontrar um bug de, sei lá, 200 mil dólares. E encontrar um bug de 1 milhão na Apple. Na verdade, a maior falha dele foi de 9 mil dólares. E a média das falhas dele, que ele curte, é entre 500 a 2 mil dólares por falha. E ele normalmente diz que a quantidade é melhor que a qualidade. Então, muita gente tenta encontrar aquele sonhado bug de 10 mil dólares. Aquele bug... Aquele RCE. Que é uma das maiores falhas. E, na verdade, ele está focado em conseguir encontrar falhas da forma mais rápida possível. Ele quer encontrar, reportar, encontrar, reportar, encontrar, reportar. O objetivo dele é ser o mais rápido. Então, agora anotando alguns pontos que a gente consegue aprender da história dele. É que o principal ponto é que quantidade é melhor que qualidade. Então, o objetivo, assim, quando você é bug hunter, é tentar encontrar os bugs da forma mais rápida possível. Reportar eles da forma mais rápida possível. Então, focar em reportar, realmente, em ser o mais rápido. E não ter a maior falha, sim, a maior quantidade de falhas. E também uma coisa muito interessante que ele falou em uma entrevista, é que ele vê hacking como um trabalho normal. Então, ele, normalmente, ele fica hackeando a mesma quantidade que você trabalharia. Por exemplo, algumas pessoas trabalham 8 horas por dia. Algumas trabalham menos, mais. Mas ele trabalha de 6 a 7 horas por dia só hackeando. Porque muita gente considera hacking como, sei lá, um hobby. Ou que você não precisa ficar tanto tempo, porque é só um trabalho no computador. Porque você vai ganhar muito com uma falha. Então, por que eu trabalharia muito? E, na verdade, ele vê isso como um trabalho normal. Então, ele fica de 6 a 7 horas só no computador caçando falhas. Então, muita gente aí desiste nas primeiras 1 hora, 2 horas. E eu acho que o principal que ele conseguiu ver e focar é em ficar muito tempo no computador. E levar isso, realmente, como um trabalho normal de caçar falhas. E ele, realmente, criou uma rotina. Então, um outro ponto que a gente pode listar aqui, que ele conseguiu, ele criou uma rotina de bug bounty. Porque para você caçar falhas durante 6, 7 horas por dia, você tem que ter uma rotina. Para você, até se você for caçar por menos tempo. Por exemplo, bug bounty não é o seu foco. Mas você quer encontrar a sua primeira falha. Você precisa criar uma rotina, seja ela de 7 horas por dia, como ele. Ou uma rotina de 2 horas por dia. Você tem que ter um horário diário que você vai caçar falhas. Uma outra coisa interessante também que a gente pode ver na entrevista dele. É que uma das falhas favoritas dele, uma das falhas que ele mais encontrou. É a Eidor. Então, uma das principais falhas dele é a Eidor. Inclusive, uma falha que a gente aborda bastante lá na plataforma do The Bug Hunter. Então, tem diversas aulas aqui sobre a Eidor. Se você vir aqui nos nossos primeiros bugs aqui do The Bug Hunter, a gente já começa a abordar a Eidor. Tem vários exemplos de falhas reais que eu já encontrei em empresas que eu encontrei a Eidor. Então, por exemplo, nesse módulo aqui das principais falhas de Bug Bounty, eu dou alguns exemplos das minhas falhas de Eidor. Então, se você quiser fazer parte do The Bug Hunter, se inscrever. Só clicar no link aí na descrição para se inscrever no The Bug Hunter. Mas, assim, um dos pontos que a gente consegue listar também é que ele focou em Eidor. E ele também disse que a segunda falha mais interessante dele é a XSS, que, inclusive, é a mais pessoal minha, é uma das principais que eu curto. Então, a minha primeira falha é a XSS e a minha segunda é a Eidor. Já ele, ao contrário. A principal falha que ele curte é a Eidor. E, provavelmente, ele já encontrou bastante a Eidor no Yahoo. Um outro ponto também que eu consigo listar dele, que eu consigo observar aqui, é que ele focou em só uma empresa. Então, ele focou aqui, focou em uma empresa. Porque, quando a gente pensa em empresas no geral, em caçar falhas, muita gente foca em uma empresa, pega uma empresa para hackear, encontra uma falha e troca para outra empresa, escolhe outro alvo. Encontrei a minha falha em uma empresa, eu já fiz o meu trabalho. Mas, muitas pessoas, quando analisam o sistema de uma empresa, encontram falhas no sistema de uma empresa, elas conseguem encontrar a segunda falha, a terceira falha, a quarta falha, a quinta falha, a 277 falha, de uma forma muito mais fácil. Porque o processo de bug bounty, ele não é simplesmente encontrei falha, não encontrei falha. Ele é um processo que, ele tem aqui o reconhecimento, que é coletar todas as informações da empresa. Ele tem a análise de funcionalidades, então, análise, então, análise de funcionalidades. Ele tem, realmente, a parte de procurar falhas, explorar falhas. E ele tem a parte de reportar falha. Então, assim, se eu fosse listar, seria esses passos do bug bounty. E quando a gente reporta a primeira falha, então, vamos supor que você encontrou a primeira falha e você reportou ela. Todo esse processo de reconhecimento e análise de funcionalidades, você já fez na empresa. Você já passou por ele, ele já está completo. Então, para você encontrar uma próxima falha, é só você repetir esse processo de explorar a falha novamente. Procurar falhas em outros locais, porque você já entendeu como que funciona o sistema do site. Então, meio que você já está meio caminho andado. E, provavelmente, foi isso que ele fez no Yahoo. E vários Hunters, se a gente vir aqui no Reactivity, por exemplo, eles fazem. Se a gente ver, só que é só. Homosec, ele encontrou duas falhas na mesma empresa. Então, ele, provavelmente, já analisou todo o sistema e reportou duas ao mesmo tempo. Vamos ver se tem mais gente que faz isso. Mas é uma coisa que, normalmente, o pessoal faz bastante. Por exemplo, esse Nimi aqui, eu já cheguei a dar uma olhada no perfil dele. E ele reportou várias falhas para a mesma empresa. Aqui, o Khan, ele tem diversas falhas que ele reportou para eles. Só que, olha só. Ele já reportou várias falhas aqui também, no Internet Bug Bounty. Então, normalmente, os Hunters, eles têm como foco uma empresa e tentam ir até o final. Quando eles encontram uma falha na empresa, eles já conhecem o sistema. Então, eles focam até o fundo. E isso a gente consegue ver claramente no Santiago Lopes, que ele destruiu o Yahoo. Eu acho que, cada vez que ele reporta uma falha para o Yahoo, o time de segurança já fala, meu Deus, ele de novo. Então, é uma coisa que a gente consegue observar no perfil dele. Ele não é um Hunter que encontra uma falha, vai para outra empresa, encontra uma falha, vai para outra empresa. Ele ficou milionário. E, se a gente tiver aqui no perfil dele, a maioria foi no Yahoo. Então, é uma coisa muito interessante aí de listar. E eu acredito que foram esses pontos aí que eu queria falar aí sobre o Santiago Lopes. Muita gente pediu aí para trazer, perguntou o que eu acho dele, se eu acho ele legal, o que eu acho aí das falhas que ele encontrou. E eu acho ele um dos caras mais fodas aí de Bug Bounty. E tem muita coisa para aprender com ele, que a gente listou. E que pode ser muito útil aí no seu processo de Bug Bounty. E toda na sua mentalidade para encontrar falhas. Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se foi útil para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal, para acompanhar mais conteúdos aí sobre Bug Bounty e como hackear empresas. E eu te vejo em um próximo vídeo. Falou!